Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, é uma honra você me deixar entrar na sua casa Gratidão, se inscreve no canal, por quê? Porque o canal está crescendo, por quê? Porque você está me ajudando a crescer Deixa seu comentário, deixa seu gostei também, isso ajuda a dar engajamento aqui pra gente Muito pedido, o mapa de quem? Fred, que está fazendo BBB 23 O Fred, ele é apresentador, jornalista e influencer e ex-jogador de futsal Ele foi eleito pela Forbes como um dos 30 jovens mais promissores do Brasil Meu filho acompanha ele desde o início da carreira dele, então ele é muito querido, tá? Gostei do mapa, a única coisa que me preocupou foi a numerologia do Fred, que eu já vou montar pra vocês e contar pra vocês Pela numerologia do Fred, eu tenho 25 de abril de 1989, eu somo tudo, tenho 2018 e o resultado eu tenho 11 11 é uma letra que fala de agarrar as oportunidades e é o que ele está fazendo Portanto, o Fred, ele é um taurino, um grau bom, com ascendente em água, eu tenho um câncer aqui, inclusive ele casa e vai casar muito bem A lua em sagitário, que rege as pernas, rege o futebol, que é o padrão, é o que ele gosta de fazer Ele tem um mercúrio em touro, ele fala bem, uma vênus em touro, ele vai ter a consolidação da parte afetiva dele A Bianca, que é mãe do nenenzinho dele, que é uma gracinha, tá na casa 3 Geralmente, gente, se vocês fizerem um mapa, casa 3 não é uma casa poderosa pra casamento Salvo se o seu parceiro for alguma coisa digital, alguma coisa com informatização, professor, editor, aí vale Mas geralmente, aspectos na casa 3, eles têm força, mas não a relevância pra ficar morando com a pessoa E a Bianca, em Libra, tá na casa 3 dele, então se eu tivesse feito o mapa dele, ele me perguntado da Bianca Eu falaria assim, não vai dar nada, porém deu o neném deles, né, então é muito feliz Eu tenho aqui um homem tranquilo, pacífico, com grande luz Outra coisa, ele tem um grau aqui que fala da pessoa abrir alguma coisa de roupa Provavelmente ele vai fazer isso Ele crescendo muito nas redes sociais também Talvez ele se afaste um pouquinho da família Nós temos duas ligações aqui com os Estados Unidos Ele com um bom patrimônio imobiliário Mudando pra uma casa imensa, é muito provável aqui Porque os aspectos financeiros dele estão excelentes, tá E ele vai ter mais um filho, não com a Bianca, mas ele tem mais um filho Vindo aqui uma menininha, a gente tem aqui um câncer em bom aspecto Uma pessoa que depois vai tentar alguma coisa na área da política Eu tenho muito grau internacional e muito grau de proteção O Fred, ele vai enfrentar ainda alguns problemas de mal entendidos Quando é que terminou o BBB, filho? Que mês será? Eu também não lembro, gente Talvez ele passe por um problema de golpe financeiro, tá Então tem que tomar muito cuidado, Fred Assim que terminar o BBB, ele está sujeito e com risco de passar por algum desabor de golpe De repente ele vai pegar o dinheiro dele e investir em algum lugar E a pessoa pode roubá-lo Aparece um grau importante aqui no mapa, que é um grau de excentricidade Quando o meu cliente entra num patamar e num padrão muito bom financeiro Ele vai trabalhar na TV O mapa fala de uma nova atividade voltada pro âmbito da comunicação Mas TV, a TV comum, né A gente sabe que hoje tem pessoas que nem assistem mais a TV Então ele é um forte influencer Mas ele deve apresentar algum programa, provavelmente na TV Globo, tá E ele é muito otimista em 23, em 24 O único problema do Fred aqui é a numerologia dele não tá legal Se você pegar 25 de abril de 2023, dá 2052 Somando tudo eu tenho 12 12 é o Lamed, que é a carta do enforcado Puxa vida, pelo mapa eu poderia até dizer que ele seria um forte candidato aí pra finalização do BBB Pela numerologia eu fiquei um pouquinho preocupada O Fred, ele pode ter em alguns momentos, ele pode, sabe, dar um pife nele mental Ele tem aqui essa possibilidade de ter algum auxílio Talvez ele precise de um auxílio psicológico Ele pode ter algum problema ainda no BBB Talvez alguma coisa com pedra no rim Aparece aqui O mapa vê pra ele um novo casamento Tá tudo bem com ele Nossa, dinheiro aqui Muito dinheiro na vida dele O Fred, infelizmente, pode perder alguém da família dele, né Espero aí que não seja ninguém, assim, tipo pai e mãe Mas ele tem um grau aqui na Casa 9 Que preconiza a ideia Que ele pode nem saber Mas de repente um vôzinho, uma vôzinha Pode acabar desencarnando aqui na Casa 9 Ele muito bem na casa Ele com sex appeal Tem gente que acha ele lindo Eu acho ele interessante, na minha opinião Eu acho ele com grande carisma Mas ele tem aqui um aspecto em Lilith imbatível Ele consegue quem ele quiser E vai ser muito feliz no amor Talvez ele tenha algum prejuízo ou problema Se ele tiver um irmão ou uma irmã Bombando em relação aos grandes eventos E, de novo, o mapa dele fecha com um grau 4 Que trata de eventos com moda Ele provavelmente lançando alguma coisa de moda Com o nome dele E alguns eventos e participações Aí tudo que vocês imaginarem Belo mapa, viu? Fred é um bom menino, é um bom rapaz Então, ó Por esse mapa Pelo grau que ele tem de excentricidade Novas atividades e otimista Eu acho que ele vai bem aí até quase o final, tá? Eu não assisto, eu não acompanho Então eu tô vendo mais Inclusive pelo que eu vi O pouco que eu vi Mas gostei dele É um rapaz de boa índole Eu tenho certeza que ele vai fazer Uma grande diferença A gente vai fazendo, então Outros mapas Os outros BBBs E vamos ver depois Quem é que vai ficar no final Gosto do Fred Com grande relevância aqui A gente vai fazendo os outros mapas Depois, um por semana Pra gente ver Quem é que vai conseguir, tá bom? Namaste e gratidão Pra um dia de luz Tchau 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 Tchau